Olá, seja bem-vindo ao canal Fatos Comentados. Aqui no YouTube você ouvirá nosso podcast com a adição de imagens reais sobre os crimes descritos nos vídeos, bem como imagens ilustrativas. No Spotify você pode nos ouvir quando e onde quiser. Clique no link da descrição e nos siga por lá também. Aproveite e se inscreva no canal. Agora fique com a sua história de terror. Entre os anos de 1975 e 1977, os corpos de vários homens homossexuais começaram a aparecer nas estradas entre Los Angeles e a fronteira do México. De modo geral, as vítimas apareciam dentro de sacos de lixo, o que deu ao caso o nome de os assassinatos do saco de lixo. O caso dos assassinatos do saco de lixo começou oficialmente em 13 de abril de 1975, quando os restos mutilados de Albert Rivera, de 21 anos, foram descobertos numa estrada perto de San Juan Capistrano. Em novembro do mesmo ano, outros seis corpos foram encontrados nos condados de Los Angeles, Orange, Riverside e San Diego. A descoberta de mais duas vítimas em março de 1976 elevou a contagem de corpos e nessa época a polícia já acreditava que os crimes estavam sendo cometidos pela mesma pessoa, pois havia um padrão. Todas as vítimas identificadas eram homossexuais. Além disso, todas elas foram encontradas sem roupa, com tiro na cabeça, que inclusive eram sempre com a mesma arma, sem contar que vários desses homens foram desmembrados ou mutilados e seus restos mortais sempre apareciam amarrados em sacos plásticos de lixo. A última vítima oficial do caso foi John Lamai, de 17 anos, visto pela última vez por seus pais em 13 de março de 1977, quando saiu de casa para visitar um tal de Dave. Cinco dias depois, os restos desmembrados de Lamai foram encontrados ao lado de uma rodovia, ao sul de Corona. Amigos da vítima identificaram Dave como sendo Dave de Rio, fornecendo o endereço aos detetives de homicídios. Mandados foram emitidos para Rio e seu colega de quarto, mas ambos permaneceram foragidos até 1º de julho do mesmo ano, quando, de repente, os dois entraram no escritório do xerife do condado de Riverside, apontaram para seus pôsteres na parede e disseram sorrindo, Somos nós. David e Rio se juntou ao exército em 1960, mas logo foi dispensado com o diagnóstico de um transtorno de personalidade não especificado. Tempos depois, ele se casou com sua namorada do ensino médio, mas o romance durou pouco tempo. Em 1962, ele conheceu Patrick Kierner, que atuava na Força Aérea no Texas, e ambos se apaixonaram. Rio, então, se divorciou de sua esposa em 1966 e se mudou para a Califórnia com Kearney. Um ano depois, eles estavam morando juntos em Culver City, um subúrbio de Los Angeles, quando a longa série de assassinatos começou. Embora Rio estivesse sempre ao lado de Patrick e Kearney, dias depois, todas as acusações de David Hill foram retiradas, pois Kearney abriu o jogo e revelou que ele era o único responsável pelos crimes, dando detalhes que somente o verdadeiro assassino poderia saber. Mas quem foi Patrick Kearney? Kearney nasceu em 24 de setembro de 1939, em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. Ele era o mais novo de três irmãos e foi criado numa família estruturada. Embora não tenha sofrido nenhum grande trauma na infância, ele contou que, por ser magro demais, sofria bullying na escola e, por isso, sonhava em matar os colegas. Kearney foi casado com uma mulher, mas por ter interesse em homens, a união acabou em divórcio. Por falar espanhol, ele atraía homens latinos, sobretudo mexicanos. Em entrevista à polícia, Kearney disse que sua primeira vítima foi um mochileiro que encontrou em Orange, na Califórnia, por volta de 1965. Nessa época, ele disse ter matado mais alguns rapazes que encontrava nas estradas perto de Los Angeles. Mas em 1967, ele se apaixonou por David Hill, que rapidamente se tornou seu amante. Hill e Kearney brigavam com frequência e, nessas ocasiões, Kearney saía para dirigir seu Volkswagen ou, às vezes, seu caminhão. Nesse tempo, ele atraía jovens caminhantes ou jovens que encontravam em bares gays. Minuto depois, ele os matava e praticava necrofilia com seus corpos. Por fim, deixava seus restos mortais em sacos de lixo perto das rodovias. Mais tarde, o criminoso confessou ter feito experiências nos corpos das vítimas, por pura curiosidade, como, por exemplo, uma das vezes abriu o estômago de um deles após a sua morte para saber como era por dentro. A primeira vítima oficial de Kearney foi George. Segundo o assassino, assim que George entrou em seu apartamento, ele lhe deu um tiro entre os olhos com a sua pistola. Depois de matar George, Kearney levou o corpo para o banheiro, onde o desmembrou e cortou com uma pequena serra. Depois de o desmembrar, Kearney decidiu tirar a bala da cabeça da vítima para garantir que a polícia não o encontraria pela arma. Depois, Kearney enterrou George atrás de sua garagem. Conforme o tempo passava, Kearney refinou seu modo zomperante, e a polícia acreditava que, em 1974, ele matou com muita frequência, visto que muitos corpos foram encontrados sempre da mesma forma, com um tiro na têmpora, acima da orelha, tiro esse que era dado com uma pistola Derrigan, calibre .22. Depois de ter relações com os corpos, Kearney costumava mutilar e desmembrar os restos mortais com um serrote, antes de largar os pedaços em diversos locais, como por exemplo em montanhas, ao longo das estradas, sempre em sacos de lixo industriais. Em algumas vezes, ele drenava o sangue das vítimas para eliminar o odor e também lavava os corpos a fim de eliminar impressões digitais. Patrick Kearney conta que batia nas vítimas depois de já estarem mortas. Para ele, isso era como um exercício purificante, onde podia libertar toda a sua raiva adquirindo assim uma sensação de poder. A vítima mais nova do assassino em série foi Ronald Dan Smith, de apenas 5 anos, que desapareceu em Lenox, na Califórnia. Seu corpo foi encontrado em Riverside, Calting, dia 12 de outubro de 74. Outra criança que sofreu nas mãos de Kearney foi Marilyn Rondon Chance, de 8 anos, que era de Vênese, na Califórnia. Ele desapareceu no dia 6 de abril de 1977, enquanto supostamente andava de bicicleta nas redondezas do local de trabalho de Kearney. Kearney disse que sufocou o garoto e depois largou seu corpo na Floresta Nacional de Los Angeles, aproximadamente 17 quilômetros a norte de Altadena, Califórnia. Os restos decompostos do menino foram encontrados no dia 26 de maio de 77. A polícia soube que em 16 de junho de 76, Kearney havia matado Michael Craig, de apenas 13 anos. Kearney disse que sequestrou o menino, enquanto ele caminhava perto de Lenox, na Califórnia. Mais tarde, quando questionado pelos detetives, Kearney disse que tinha destruído o corpo, dizendo Livrei-me do corpo, nunca vão encontrá-lo. Mas a vítima que realmente levou à prisão de Kearney foi John Lamai, de 17 anos, morto no dia 13 de março de 77. Por volta das 5 e meia da tarde daquele dia, Lamai disse a um vizinho que ia à Redond Beach para conhecer um homem que tinha encontrado num ginásio local, chamado Dave. Como já sabemos, era na verdade David Hill. Acontece que naquele dia Hill estava fora de casa e não sabia que Lamai já tinha chegado. Enquanto esperava por Hill, Kearney convidou Lamai para ver televisão. Sem provocações, Kearney impulsivamente deu um tiro em Lamai na nuca. Depois, desmembrou seu corpo e deixou os restos no deserto. Os restos mortais de Lamai foram encontrados no dia 18 de março de 77. A polícia rapidamente descobriu que Lamai tinha sido visto na companhia de Kearney Hill e por isso seus rostos foram estampados nos jornais. Meses depois, ambos foram convencidos por suas famílias a se entregarem à polícia. Hill, que na época tinha 36 anos, foi absolvido das acusações quando a polícia teve certeza de que na verdade apenas Kearney era o culpado. Patrick Kearney inicialmente confessou ter matado um total de 28 pessoas e tempos depois de se ter matado mais 7, mas a polícia acredita que o total de vítimas ultrapassa o número de 43. Para evitar a pena de morte, ele concordou e se declara culpado. Kearney foi acusado formalmente de 21 assassinatos e como acordado, pegou 22 prisões perpétuas. A polícia estava certa de que Kearney era responsável por outros 7 assassinatos que admitiu, mas não tinha provas suficientes para acusá-lo. Atualmente, Kearney tem 82 anos de idade e está preso na prisão estatal da Califórnia, Mully Creek.